Meu povo preste atenção Vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a escutar E não quiser me ouvir Quem tem dinheiro no mundo Quando mais tem quer ganhar E a gente quer, não tem nada Fica pior do que está Se o moço tem a vergonha Acabe a descalação Deixa o dinheiro do pobre E não vi outro ladrão Agora vou divertir Agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar E não quiser me ouvir Se morre o rico e o pobre Enterra o rico e eu Quem quer ser mais? Um dia rico do meu Se lá embaixo a igualdade Aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que eu Um dia há de sofrer Agora vou divertir Agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quem não quiser me ouvir Se o moço tenha cuidado Com sua exploração Se não lhe dou de presente A sua cova no chão Quero ver quem vai dizer Quero ver quem vai mentir Quero ver quem vai negar Aquilo que eu disse assim Agora vou divertir Agora vou divertir Quero ver quem vai sair Quero ver quem vai ficar Não é obrigado a escutar Quem não quiser me ouvir Agora vou terminar Agora vou descorrer Quem sabe tudo é desloco Ficar sem nada dizer Quero ver quem vai voltar Quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai trair Por isso fecho essa roda Na roda que eu te fiz Na roda que é do povo Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz